Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz e vou entrevistar os empresários Samara Pink e Thiago Stable, fundadores da marca de maquiagem e de cosméticos WePink, que tem entre os sócios a influenciadora Virginia Fonseca. Além da WePink, Thiago e Samara comandam também a rede de beleza Pink Lash. Pessoal, muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, pessoal do Portal 360. Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a rede de beleza Pink Lash foi o primeiro negócio de vocês. Como surgiu a WePink e por que investiu em uma linha de maquiagem? A gente já era do mercado da área da beleza, né? No African Lash. E praticamente há quatro anos atrás, quatro ou cinco, né? Terceiro ano, a gente já pensava nessa ideia. O Thiago brincava muito, falava, putz, se a gente fosse para produtos... E eu era um tanto contra. Quando já éramos amigos da Virginia, já éramos padrinhos de casamento, o Thiago começou a falar sobre isso. E ela relatou pra gente o problema que ela tinha de acne durante a gestação. Ela falou, cara, tô com muita acne, mas não dá, porque você tem que passar esse produto, esse produto, esse produto. E o Thiago foi muito rápido pensando em voltar para o projeto que ele já tinha idealizado há quatro anos atrás. Ele falou, poxa, acho que isso pode ser um caminho. E aí, topa? Na hora, a Virginia já falou, topo, a gente se juntou ali todo mundo e já começamos a partir daí. E esse berço que a gente teve como empreendedor, né? Lógico, indo do ramo de franquia, do ramo de serviço e depois migrando para o ramo de cosméticos. Eu acho que isso daí fez toda a diferença, né? Aproveitar cada processo, né? Na vida, a gente é feito de processo. E a gente aproveitou cada processo, tanto os processos positivos quanto os negativos. E a gente conseguiu fazer um tubo de ensaio ali, uma peneira muito grande, para hoje chegar onde a gente chegou como e-pink. A nossa amizade, minha com a Virginia, se iniciou ela sendo cliente da Pink Lash. Então, por isso que a gente sempre fala que a Pink Lash nos trouxe grandes contatos e ela foi uma grande escola para a gente no empreendedorismo. E a partir dessa amizade que começou como ela sendo cliente da Pink Lash, como surgiu de fato a parceria com a Virginia? Como foi esse processo de construir essa marca em conjunto, em sociedade com ela? A Samara, a gente pode falar um pouquinho melhor, porque esse vínculo entre as duas foi até uma coisa que é... Foi muito engraçado, foi muito rápido, né? E eu sou meio suspeito de falar e... Foi tudo muito rápido, tudo muito... Até brinco às vezes que foi mágico, né? E hoje eu levo um ditado que... Eu brinco, né? Sozinhos somos fortes. Juntos somos imbatíveis. E por vários outros aspectos como pessoal e empresarial. Mas a Samara pode falar um pouquinho melhor como que esse laço se concretizou. Vitória, acho que a primeira confiança partiu ali realmente de ser cliente, né? E a gente está tratando de uma área que é extremamente sensível, que são os olhos. E durante o procedimento, a gente acaba ficando praticamente duas horas com a cliente ali. E nessas duas horas a gente conversava conversar muito. E a gente foi criando cada vez mais intimidade, intimidade. Até que chegou um ponto que foi extremamente rápido, onde éramos amigas. A gente já estava dividindo coisas pessoais, dividindo sonhos, dividindo planos. E foi muito rápido. Logo depois veio o convite para ser madrinha de casamento dela e do Zé. A gente está juntas desde o início do relacionamento deles. Então a gente participou realmente de toda essa construção, de toda essa virada de chave também da carreira dela. Então acho que se complementou bastante no quesito de confiança. E qual foi o investimento inicial na UiPink? O investimento inicial, a gente começou com um milhão de reais. A gente não sabia a proporção que ia ser. A gente não entendia de nada de mercado de indústria, de compra de insumo. Enfim, então a gente... Eu sempre fui meio que ponderador na parte financeira da empresa. Isso desde a Pink Lash contra a da UiPink. Então a gente investiu um milhão de reais, fazendo 10 mil serums. E já tinha deixado um pulmão para mais 20 mil serums. E pensamos em toda a festa, que é um negócio que eu acho que é bem bacana falar. A gente não tinha mais tanta grana para gastar. A gente pegou 40 mil reais. Fizemos uma festa que parecia que a gente gastou um milhão de reais. Foi logo um pós-pandemia ali, que estava todo mundo dentro de casa. E a gente conseguiu fazer essa festa, reunir todo mundo, influenciadores, amigos, enfim. E foi um sucesso. Já logo na ida das meninas indo para o evento, a hora que abriu as vendas, em 3 horas, a gente já tinha acabado com 30 mil unidades. Então, assim, começamos numa sala de 30 metros quadrados. Hoje, graças a Deus, temos três centros de distribuição. Temos o escritório que fica na Vila Clementino, que hoje a gente está expandindo para 600 metros quadrados. E temos um outro prédio que hoje, a nossa parte de Sá, que hoje fica reversa. Hoje está localizado ali também na Rua Santa Cruz. Então, a gente conseguiu fazer de um sonho, de um sérum, se tornar a empresa que é hoje. Hoje a gente tem 190 funcionários, que eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso. Até assusta um pouquinho, porque todo mundo fala, pô, mas o e-commerce não precisa de tudo isso. O e-commerce é isso, o e-commerce é aquilo. Não. A gente é um e-commerce diferente, tá? A gente é um e-commerce que, com a Virgínia Influenciadora e a Samara como empresária, a gente humaniza a nossa parte de saque, de problema. A gente, muitas vezes, eu e a Samara, a gente, pelo nosso próprio Instagram próprio, fica respondendo o cliente, resolvendo alguns problemas que tem. E é a maior dor do digital, né? A maior dor do e-commerce é essa parte de problemas que acontecem na internet e, às vezes, o cliente fica meio que achando que está sem respaldo. Então, a gente está sempre ali para estar firme ali e tocando a operação de frente. A gente até brinca que a gente... Eu até diria que, mesmo a gente sendo, assim, totalmente digital, a gente não largou a mão do cliente, sabe? Então, a gente continua tendo toda a parte de humanização, como se o cliente fosse comprar em uma loja. Então, ele consegue ter uma comunicação bem fácil com a empresa. Acho que isso é muito importante. E principalmente com os donos, né? Porque é o que eu falo, sem os clientes, a gente não é nada. E falo para todos os colaboradores. Todo mundo, ninguém trabalha para a Samara, para a Virginia, para o Thiago, para o Xiaopeng. Todo mundo, inclusive os donos, os sócios, trabalha para a marca WePink. Então, a gente vai sempre buscar excelência. Claro, existe contratempos, existe problemas, a gente vai ajustando. A empresa teve um salto de crescimento, que depois a gente vai falar que foi uma coisa, assim, espetacular. A gente fugiu do óbvio, né? Que é vender para o B2B e vender pouco no e-commerce. Então, a gente se tornou 98% só digital. Então, a comunicação com o nosso cliente, como empresa, tem que ser a melhor possível. E é isso. E uma coisa bem legal de a gente falar, Vitória, até para o pessoal que está em casa, é que, por mais que a gente já tivesse uma grande experiência no mercado da área da beleza, o e-commerce foi uma coisa muito nova para a gente, uma coisa que a gente foi aprendendo. Desde a parte do saque, que foi pequenininho, a gente teve todo um crescimento, assim, absurdo, da noite por dia, sabe? Onde a gente participou. Não foi, ah, vamos pegar um especialista aqui e colocar ali. Não, Vitória, eu mesmo participei do saque no primeiro mês. Eu, grávida, eu ia lá para onde separa os materiais, né? PicPack. E eu ia separando, eu aprendi aquilo. Você pega um papelzinho, no papelzinho sai ali, olha, um serum, um gloss. Você vai separando na caixinha, sabe? Isso foi muito legal para a gente, porque hoje, quando você para para pensar como funciona a outra parte, você sabe tudo, sabe? E eu acho que é um medo de muitas pessoas, quando vai começar em uma nova área a arriscar, que ela fala, poxa, mas eu não sei, acho que eu não vou me arriscar nisso. Não, tem que se arriscar. Se você estiver disposto a fazer dar certo, vai dar certo. E Vitória, eu acho que até respondendo a sua pergunta, por isso que a gente gastou tão pouco. Porque a gente foi a nossa própria mão de obra no começo, até viu que em uma semana ia ser impossível fazer isso. E aí a gente foi fazendo outros aportes, contratando mais equipe, apanhando muito, porque o mercado do e-commerce é um mercado meio que complicado, plataformas, agências. Isso daí a gente teve umas barreiras muito grandes para achar até profissionais que ajudassem a gente. A gente hoje não terceiriza nada, hoje tudo é interno, né? Então, todas essas dores fez a WePink chegar onde chegou. Mas, claro, a gente sentiu na carne ali, apanhando dia após dia, desde a parte do pick-pack que a Samara falou, desde a parte do saque, desde a parte de desenvolvimento de P&D, de produto, desde a parte de desenvolvimento de marketing. A gente está em todas as frentes da WePink, né? A gente brinca que a gente trabalha até 14, 15, 16 horas por dia. A WePink, como vocês falaram, surgiu como uma marca de cosméticos a partir da criação do Serum 10 em 1. Por que ampliar o escopo da marca e investir no segmento de maquiagem e perfumes? Vitória, vou falar outra coisa que ninguém sabe. A WePink não era para ter surgido como Serum, tá? Quando a gente bateu o martelo com a Virgínia, fechamos a outra ponta, que é o nosso outro sócio, Shao Peng, a gente ia soltar o produto do momento. Porque, até então, a gente pensava que um único produto era o futuro do digital. Que, naquele momento, era um gloss. Aqueles gloss de aumento labial. E, na hora que a gente foi ver desenvolvimento, tempo, já tinha passado o timing. Então, assim, as empresas não estavam mais tanto performando, não estavam mais engrenando. E o mercado, o estudo que a gente tinha feito de mercado, mostrou que a curva era só para baixo. E aí, sim, veio a Virgínia, junto com a Samara, a gravidez da Virgínia, a expertise da Samara, de ter esse... Vamos fazer algo revolucionário. Quando a gente pensava num Serum, era uma coisa ainda um tanto nova, essa prática de cuidados, realmente, para todos. Uma grande população já cuidava, fazia isso quem quer e tudo mais. Outra, gostaria de fazer, mas não sabia como. E a gente se encaixava nessa parte, sabe? O que eu preciso usar? Quais são os ativos, realmente, que eu preciso usar? E aí, vinha, você ia no dermatologista, ele passava 10 produtos para você realmente ter. Tinha um passo a passo. E isso, a gente percebia que incomodava as pessoas. E também, financeiramente. Porque você vai lá, você vai gastar um dinheiro. E você vai ter que ter um baita cronograma para fazer certinho. Tempo e tudo mais. Não queríamos isso. E aí que surgiu a ideia. Por que não fazer um único produto onde realmente tenha efeito para a pele e já contém os 10 principais ativos? Que seriam, assim, essenciais para um cuidado com a pele. Puts, vamos. Quando a gente levou essa proposta para o time de desenvolvimento, não, eu acho que não vai dar certo. Não, por causa da quantidade. Não. E a gente ficou, ficou, ficou. Até que deu certo a forma. Na hora que deu certo, a gente começou a pensar em bem-estar. Por quê? A maioria dos ativos, quando a gente ia passar no rosto, antes de ter oipim, eles tinham cheiros muito desagradáveis. Sabe? Um cheiro de remédio. E às vezes eu não quero ficar com aquele cheiro no rosto. Mas fica uma coisa, assim, que te promove um bem-estar. E na hora que a gente foi parar para pensar realmente no desenvolvimento de cheiro e tudo mais, a gente gostaria de uma fragrância onde fosse algo agradável. E outra barreira do mercado. Não, mas você não pode colocar fragrância. Ninguém coloca em produtos de rosto. Então, a gente realmente foi totalmente na contramão. Sabe? E por problemas que tínhamos. Então, eram problemas que praticamente grande massa também tinha. Todos os produtos hoje lançados na Oipink e toda a diversidade de produtos diferentes também que a gente vai lançando em cada área, é sempre olhando problemas que nós passamos e principalmente hoje que os nossos clientes nos pedem. Hoje eles conseguem dar um grande feedback. Ah, Samara, falta isso. Virginia, eu acho que vocês tinham que fazer isso. E a gente consegue medir essa interação. Por isso que essa parte da humanização é muito bacana para a gente até mesmo no desenvolvimento. E eu acho que esse que é o grande sucesso que resume a Oipink. Quebrar essa barreira, virar uma empresa basicamente 360. A gente fez o nosso primeiro produto, foi o Serum. O segundo veio o Gloss. O terceiro já é bem um produto de cabelo. E é o que a Samara falou. A gente trabalha para nossos clientes. Como a gente não vende para o B2B, a gente, eu até brinco, a gente tem um conograma, mas um conograma do que as nossas clientes querem. A gente não tem um conograma do que o mercado acha, o que o especialista acha, o que o cara... Não. É o que a nossa cliente está precisando naquele momento e é aquele produto que a gente vai desenvolver para uso da Samara e da Virginia, aonde a gente vai potencializar vendendo para os clientes. Porque hoje, hoje, é muito fácil um influenciador pegar e falar, estou com esse produto, compre agora, o link está aqui. Difícil é você ver eles usando, né? Então, assim, a gente trabalha, desenvolve o produto para elas. e automaticamente vendendo para o cliente, mas já sabendo que esse mercado já foi... Esse produto já foi aprovado na questão do quê? Eu preciso, eu necessito, Samara e Virginia, Virginia e Samara, Whey Pink, faça esse produto para a gente. Então, foi assim que a gente pegou e saiu do serum, já foi para o gloss, do gloss já foi para o buster de cabelo, do buster de cabelo já fez um creme para gravidez, e aí foi indo. Então, a gente, assim, para a gente, hoje, eu brinco que o céu é o limite, tá? A gente já começou com a linha Têxtil, que vem a linha de roupão. A gente tem pretensão de expandir para vir mais forte ainda no Têxtil. A gente já está na parte de perfumaria, desodorantes. A gente está na parte de cabelo. A gente está na parte de skincare. Então, é aí que se dá todo o sucesso da marca. É ter a intuição e, muitas vezes, não escutar o mercado, sabe? Fechar o ouvido aqui e falar, amigão, porque aventureiro tem um monte para falar, um monte de coisa. Não vai dar certo, e bababá, enfim. E a gente segue o nosso ritmo ali, a nossa intuição, e escutando todas as nossas clientes. Vitória, até dividindo um pouquinho contigo, quando a gente começou com isso diárias, então, a gente saiu do skincare, foi ali para a parte inicial de maquiagem, que era um gloss, depois para o cabelo. Muitos empresários ao redor, em reuniões, falavam assim, poxa, mas isso não existe, gente. Vocês têm que ter um cronograma. As empresas grandes, elas têm um cronograma exato. Aí eu ficava tipo, poxa, mas o que a gente está fazendo errado? Eu estou escutando meu cliente, que é para quem eu quero vender, e estou vendo problemas que a gente passa. Não, mas não é assim, tem que ter uma linha. Então, a gente sempre fugiu muito do óbvio, e tem dado muito certo isso. E eu acho bem importante a gente falar isso para quem está começando a empreender, sabe? Não ficar sempre na mesma receita de bolo. Se você acredita naquilo, faça dar certo, sabe? Eu acho que furar a bolha, o nome disso é chamar furar a bolha. Siga a tua intuição, claro, faça pesquisa de mercado, entenda o que está acontecendo ao seu redor, vê até onde. É que no nosso caso, a gente potencializou a audiência da Virginia em conversão de venda, né? Que eu acho que é uma coisa bem legal, talvez pode entrar no seu tópico, mas já adiantando, a Virginia é sócia de 33% da WePink, ela foi na contramão de outros influenciadores, e acabou licenciando a sua marca, o seu nome, a sua imagem para fábricas, enfim. Então, ela acompanha o processo de ponta a ponta, ela está 100% voltada ao projeto WePink, a nossa empresa já está num patamar muito grande em faturamento, né? A gente veio com as lives, que eu acho que você vai entrar também, mas para revolucionar também, era uma coisa que todo mundo fazia, só que a WePink fez de um jeito diferente. Então, é esse ponto que a gente tem, a gente brinca que a gente é maluco, né? A gente não somos irmãos de sangue, os quatro, mas a gente é como se fosse uma empresa familiar, e todo mundo sabe que uma empresa familiar, quando o dono está lá, as coisas mudam, né? Então, cada um é responsável por um setor, Samara pela parte de desenvolvimento, eu pela parte do marketing e criação de projetos de promoções, a Virgínia em fazer aquele propulsor que ela já faz automaticamente, e o Xiaopeng na parte de fábrica e logística. Então, a gente está bem dividido ali, cada um assume a sua responsabilidade. Uma coisa que a Virgínia sempre fala, um complementa o outro real, sabe? Então, a gente respeita muito isso na sociedade, porque se não tiver um ali, a pecinha falta na engrenagem, realmente. Porque, obviamente, todos precisam participar do projeto e saber, só que se um sempre vai se destacar mais em um cuidado, o outro em outro, a gente respeita isso na sociedade. Como vocês falaram, a We Pink vende produtos de skincare, de perfumaria, para cabelo e para o corpo. E o foco agora, então, seria investir em produtos, textos, em roupas. Qual seria, então, o próximo passo da We Pink? O que a gente pode esperar da marca para esse ano? Vitória, a gente está cada dia mais se consolidando na parte de perfume e desodorante. Então, a gente está vindo com lançamentos. Mês que vem, esse mês, a gente está indo fazer uma campanha na França, do novo perfume. Então, a gente está abrindo para vocês. A gente tem um produto que já é sucesso de vendas, que é o nosso Red. A gente vendeu 50 mil unidades em um mês. A gente aumentou a parte de fragrância, de sensorial, enfim. Então, assim, a gente está voltado muito agora para a parte de perfumaria. A parte de maquiagem, que a gente entrou mês passado, a gente teve um delay, porque a gente teve uma alta venda. A gente vendeu 120 mil bases. A gente fez o lançamento dos nossos batons. Em menos de uma semana, acabou tudo. Esses produtos são produtos que têm um lead time maior. E lembrando, eu sempre fui pé no chão. Então, todos os produtos que eu vou fazer, eu trabalho sempre com uma zona de segurança. Eu prefiro que falte. Eu tenho um lead time do que eu comprar o produto e, às vezes, eu não acertei na estratégia, porque muito vai da estratégia, Vitória. Tudo vai da estratégia. Não adianta a Vi ter 42 milhões de seguidores, bater 8 a 10 milhões no e-stories, sendo que a gente, desse lado aqui, errou em algum ponto da estratégia. Então, a gente sempre foi pé no chão. Então, a gente vai vir forte de novo na linha de maquiagem, que está voltando os produtos agora. A gente vai aumentar o escopo. A gente vai aumentar o escopo de maquiagem. A gente vai aumentar o escopo. A gente vai aumentar os SKUs também de perfumaria. A gente está indo para pontos físicos, que é importante falar. A gente já está em 8 shoppings. A gente, até o final do ano, a gente quer estar em 40 shoppings com quiosques próprios. Vocês vão franquear? Ainda não sei. Não é a pretensão. Hoje, a gente tem 40 SKU. Até o final do ano, a gente pretende dobrar a quantidade de SKU. E, Vitória, uma coisa bem importante. Novamente falando, fugindo do óbvio. Quando a gente pensou em lançar o primeiro perfume, o primeiro desodorante da nossa marca, a primeira coisa que veio, mas já tem tantos, né? E muitas pessoas falam assim, mas já tem tantos, já é um mercado saturado. Pera, o que eu posso fazer de diferente para realmente fugir do óbvio? Então, assim, hoje, analisando o mercado brasileiro, sim, tem muitos perfumes. Tem diversas marcas. Mas qual é o maior problema? Quando você vai lá em uma loja para você comprar o perfume, e aí que a gente se coloca nessa frente como cliente. Quando eu vou em uma loja para comprar o perfume, eu quero que aquele perfume realmente dure no meu corpo, sabe? Que ele me encante, obviamente, mas que ele tenha uma duração longa. Então, a gente viaja isso como um problema. E aí, a gente foi entender como fazer um perfume durar. Tem várias, né? Tem várias etapas, mas a principal que a gente pode falar é principalmente a parte de essência, que é onde o mercado brasileiro hoje, ele pecava um pouco, porque ele trabalhava normalmente com 8% até 15% de essência. E aí, a gente veio fugindo totalmente da regra e a gente está trabalhando hoje de 20% a 30% de essência. Entende? Então, quando o nosso cliente usa o nosso perfume, ele sabe o que a gente está entregando. É aquele perfume que realmente dura o dia inteiro, que é difícil de sair do corpo. E é aí que a gente cria uma confiança. Poxa, a gente vendeu milhares de perfumes sem o nosso cliente sequer sentir o cheiro. Só por internet, só na confiança. Acho que isso é muito importante citar. Eu acho que foi a parte mais desafiadora, né? Entrar na linha de perfumaria e desodorante ali. Como que a gente vai vender sem a pessoa sentir o cheiro? Qual que vai ser o grau de devolução que a gente tem? Hoje, eu posso falar aqui da linha de perfumaria. Se eu tenho 3% de devolução, é muito. Porque, claro, o perfume é uma coisa muito pessoal, né? E quando a gente veio a partir do terceiro perfume, que realmente caiu na graça das nossas clientes, elas sabem. Saiu o perfume da Whey Pink só se eu não gostar muito mesmo do cheiro. Foi uma coisa que não me agrada. Porque eu vou comprar de olho fechado, porque a Whey Pink não erra na parte de perfumaria e desodorante. e a gente está cada dia mais se aprimorando e investindo forte no ramo. Sobre essa parte de criação, vocês atendem um público muito grande. Tem uma linha de maquiagem muito diversificada, tem uma linha de perfumaria, linha de cabelo, linha para skin care. Como funciona o processo de criação desses produtos? Vocês fizeram parcerias com fábricas que já trabalhavam com esse tipo de produto ou vocês realmente criaram tudo do zero, inclusive a fábrica? Tudo do zero. Hoje o Brasil, graças a Deus, ele é forte na parte de terceirização, então a gente tem alguns terceiristas que trabalham para a gente. Na parte de desenvolvimento, a gente tem o nosso químico que trabalha junto com a fábrica para acertar a formulação que a gente quer. Hoje, falando de perfume, a gente trabalha com as principais casas de fragrância, que é mais difícil de errar. Você não consegue pegar um perfume, e daqui a pouco um lote mudar e dar problema. A terceirista, ela é muito parceira da gente hoje. A gente trabalha a grande maioria com uma e tem uma outra parte que a gente delega para outra. Então, eu acho que essa parte da terceirização dos produtos com o nosso químico interno trabalhando em conjunto da fábrica, eu acho que faz total diferença. e a Samara e a Virginia aprovando. Tem dias aqui que eu tenho caixas e caixas de produto. A Samara aprova alguns, vamos supor, chega a 30 produtos aqui, a Samara separa 10. Dos 10 que ela acha melhor, ela manda para a Virginia. E a Virginia vai lá e aprova os 2, 3 que ela acha que está ok. Está certo? Está certo. Isso aconteceu essa semana. Exato. Tinha 2, ou é esse ou é esse que a gente vai lançar os perfumes. Virginia, onde você está? Poxa, eu estou em São Paulo, mas estou em um salão que ela está fazendo uma transformação. Eu falei, então tá, estou te mandando para ir. Você precisa olhar com carinho, usar, ficar aí para uns dois dias. Passou ela, Samara, deu certo, vamos fazer esse. Sabe? Então é bem bacana isso. Todo mundo participa realmente. Vocês falaram que pretendem ampliar ainda mais o escopo da linha de maquiagem de vocês esse ano. Já dá para adiantar quais seriam os produtos, porque a linha de vocês já é bem completa, base, produtos de pele, de olhos, de boca. Quais seriam então o próximo passo da linha de maquiagem? Tem algum produto que vocês estão em mente para lançar esse ano que ainda não tem na linha? É que assim, a linha de maquiagem quando você pega base, você tem base, três, quatro tipos de base, enfim, a gente fez o básico para testar, para ver se o público dava ok, deu ok. Só que agora o nosso foco também, abrindo aqui, que ninguém sabe, a gente está abrindo com a linha de encapsulados, então a gente vai vir com a linha de suplementação. então a gente desenvolveu alguns encapsulados, o carro-chefe deles é a nossa melatonina com triptofano, que a gente vai vir muito forte agora, a Samara participou, tônico capilar, tudo isso, a gente está, é o que eu estou te falando, a gente quer se tornar uma empresa 360, então a pessoa, desde o produto do cabelo, até um fortalecedor para unha, cabelo, cílios, uma melatonina para melhorar a sua qualidade do sono, isso a gente vai estar querendo fechar de ponta a ponta. Na linha de maquiagem, na linha de maquiagem. Dando um spoiler aqui para a Vitória, Tiago, um spoilerzinho pequenininho para ela, a gente está vendo com iluminador, com rímel, com pó compacto, com cera para sobrancelha, vai vir uma nova linha de batons, tem bastante coisa para entrar, Vitória. E esses produtos encapsulados seriam para crescimento do cabelo e das unhas e também para a pele? Vitória, em breve você vai saber, isso daí eu ainda não posso dar um spoiler. Bom, e qual a perspectiva de faturamento para esse ano? Esse ano a nossa projeção é para 300 milhões, né? Ano passado, se não me engano, foram 168 milhões faturados, esse ano a nossa curva vai para 300 milhões. E a matemática é simples, Vitória, quanto mais produtos a gente coloca na linha, quanto mais SKU é o nosso faturamento. É isso. Graças a Deus a gente tem uma clientela muito forte. Hoje eu posso dizer com todas as palavras que a gente é a empresa que menos gasta com tráfego pago, né? porque a gente sabe aproveitar tudo que a gente fez de tráfego. Até hoje, até hoje, do lançamento da Waypink até hoje, já passou 29 milhões de pessoas no nosso site, né? 10% foi tráfego pago e os outros 90% foi o tráfego orgânico. Então, assim, a gente conseguiu até nisso mudar um pouco o mercado, né? Claro, utilizando da imagem da Vi, da influência da Vi, isso daí fez a gente chegar num patamar muito grande. Só que a gente sabe trabalhar isso muito bem. A parte da recompra, a parte do funil, entender o que o cliente quer, então tudo isso faz a diferença dentro da Waypink hoje. Vitória, até citando aqui, a gente falou da Vi, Uma coisa que eu acho muito importante falar. Diversos empresários, até em conversa, já falaram assim para a gente, ah, não, mas é só você pegar uma influência também forte que vai vender em primeiro lugar. Primeiro que eu acho que não tem alguém tão aplicado quanto ela, sabe? Por isso que ela é um ponto fora da curva. Ela não é uma influência, ela realmente pegou a parte que, poxa, eu preciso ser empresária e colocou dentro da parte de influência. Isso é muito bacana para ela, porque ela realmente participa de tudo, sabe? Não uma pessoa que eu vou chegar ali e vou falar assim, Virginia, a gente vai lançar esse produto aqui, você tem que falar isso e isso, ela nunca faria isso. Se ela não participou desde o início, esquece. Então, eu acho muito legal essa parte dela na sociedade. Eu valorizo. E outra parte que eu acho que é super importante que ela é assim, ela acredita 100% na gente, principalmente nas minhas loucuras, né? Que foi a questão da live. A gente estava em trancoso, eu peguei uma matéria do Austin Lee, que é um chinês, que vendeu 1.7 bi de dólar em batom em 12 horas de live. E a gente precisava revolucionar, porque, cara, vender a gente já estava vendendo, mas como que a gente faz para vender mais? Cheguei para ela, eu cheguei para ela, mostrei a matéria, eu falei, você topa, Vi? Falei, amigo, vamos embora. Só que assim, meu, vamos embora, seria assim, vamos programar, vamos fazer, vamos fazer um cenário. chegamos de trancoso, ela foi para a Goiânia, a gente foi para São Paulo, no outro dia ela ligou, vamos fazer esse final de semana? Eu falei, oi? Esse final de semana? Ela falou, é, vamos embora, aqui na sala de casa. Eu falei, vamos embora. Então assim, é não... Sem roteiro, sem nada. Vamos embora. Então não é se ter esse contexto, talvez se a gente quisesse enfeitar muito, fazer superprodução, não teria dado tão certo, foi uma coisa muito espontânea. Primeira live nossa, a gente vendeu 15 milhões de reais, eu nunca vi aquilo. Falei, meu Deus do céu, que negócio fantástico. Da plataforma. Porque ainda tivemos problemas na plataforma, então a gente teve assim, uma grande perca de vendas. Isso. E aí, a gente se preparou para a segunda live, a plataforma conseguiu se adequar, e a gente falou, vamos fazer a segunda. Vamos fazer a segunda como? Do mesmo jeito. Vamos embora. E foi. Vendemos 22 milhões e 13 horas. Então eu acho que essa busca entre nós, entre Samara, Virginia, Thiago, Xiaoping, de cada dia a mais se superar, eu brinco que eu sou um vendedor nato, né? Eu não tive faculdade, tudo que eu aprendi foi apanhando, e eu tenho esse negócio de meta, meta, eu sou um cara muito com meta, sabe? e assim, se eu não atingir a meta até o dia que eu quero, tá tudo errado, vamos pra cima, vamos se reinventar, e eu sou aquela, aquele cara que fica metendo fogo neles, fala, tá tudo ruim. Aí a Virginia, ruim o que, amigo? Falei, cara, tem que vender mais. E aí eu coloco toda a pilha na Samara, a pilha na Virginia, pra fazer o negócio acontecer, né? E a gente vai indo. Eu brinco. Resumindo, ele é o sócio que liga de madrugada. Vitória, é isso, sabe? Falando um pouco sobre as lives, né? Como vocês já adiantaram um pouco, a marca faturou 22 milhões em apenas 13 horas, em abril, com uma live que dava descontos. Qual é o diferencial da live de vocês? O que torna ela ser um sucesso? Vitória, eu não acho que o que torna a live ser um sucesso, é o que torna a Waypink ser o que é. Tá? Hoje o meu produto, ele é feito pra todas e pra todos. Eu trabalho pra todo mundo. Eu quero que, desde a pessoa que tenha muitas condições, a pessoa que tenha poucas condições, ela leve o produto da Waypink e aquilo ali vira um índice de necessidade da vida dela. Então, assim, por não trabalhar com o B2B, por não aceitar as regras do B2B, aonde o pessoal vende com o markup de 2.0 pra aponta ter um valor maior, eu muitas vezes prefiro abaixar a minha margem de 50% que eu estaria vendendo pro B2B e é onde eu faço pro meu consumidor final. Então, a nossa fala, a nossa conversa é pra quem tá atrás do celular, atrás do computador, esperando o stories, esperando a live pra comprar o produto. Então, é trabalhar pra todos os tipos de público com qualidade e excelência e saber bem na hora que a gente consegue acabar com a margem, diminuir a margem, fazer alguma coisa ali. Então, acho que essa capilaridade da Waypink, esse jeito de live da Waypink, é o que faz total sentido. Porque tem clientes que compram só em live, porque sabem que vai vir um preço mais acessível e lembrando que a gente tá num país que tem uma diversidade econômica muito grande. Então, assim, tem pessoas que trabalham e vivem com salário mínimo. Mas, pô, eu quero que elas tenham um perfume da Waypink. Elas fazem parte do nosso time, elas fazem parte do nosso ecossistema, elas estão abraçadas pela gente. Então, foi isso que a live trouxe, né? Então, essa estratégia de live, muitas vezes, alguns produtos, a gente nem tendo mais margem, mas é muito satisfatório depois você ver toda a recompensa da cliente, de todas as clientes postando. É muitas clientes hoje fazendo festas de aniversário com o tema Waypink. Então, isso daí é muito satisfatório. E além de que, a gente traz um pouquinho do que os clientes já estão acostumados que é nos acompanhar ali pela internet o dia inteiro. Só que é um período de 12 horas onde estamos todos juntos ali e, obviamente, com ofertas muito boas. Acho que o cliente hoje, ele já entendeu realmente como funciona o mercado. Então, assim, o produto é X, porém o mercado normalmente abaixa esse produto para a revenda e a revenda, ele vende pelo produto maior. Então, hoje, quando a gente coloca uma promoção, o cliente, ele se sente extremamente grato. Vou usar essa palavra, grato. porque ele sabe que a gente realmente está baixando, não tem uma revenda aqui para lucrar em cima dele. Então, ele consegue enxergar realmente o quanto ele está ganhando com essa promoção. Isso é bem bacana para a gente. Sobre essa preocupação de vocês de tornarem esses produtos mais acessíveis, principalmente nas lives, a Waypink avalia remarcar o preço dos produtos futuramente e tornar-os mais acessíveis ou vai continuar nessa estratégia de vendas das lives. Vitória, boa pergunta, porque assim, como que eu transformo a audiência da Virginia em venda? Se eu for colocar 10% de desconto, que é o que o mercado aplica, 15% de desconto, eu só vou trabalhar o tráfego dela, tá? Aqui eu estou falando agora tecnicamente que várias empresas fazem. Contratam 100 influenciadores, dão um cupom de desconto de 10% a 15%, ok? E depois eles trabalham o tráfego que esses influenciadores levou e não foi convertido e aí sim começa a dar desconto de 20%, 25%, 30%, até 40% para tentar... Sem utilizar o influenciador. Sem utilizar o influenciador. Ele só pegou o tráfego que o influenciador fez, pegou todo aquele banco de dados e aí vai testando. O influenciador deu 15%, daqui dois dias chega o cupom de 20%. O cliente não comprou, dá um cupom de 25%. Não comprou, dá um cupom de 30%. Até chegar no 40%. Se chegou no 40% e não conseguiu vender, foi só uma pessoa curiosa que passou pelo site e não converteu. A gente não. Por que a gente vende tanto? Eu aproveito tanto a audiência da Virginia quanto da Samara para converter. Então, o que vai converter? Qual é o nível de desconto? Qual produto eu tenho uma margem maior? Qual eu tenho uma negociação maior? O que eu posso fazer? Então, a nossa estratégia... Lembrando, eu não tenho o B2B para me ligar e falar vocês estão abaixando o preço, vai me atrapalhar. Não pode. Não pode. Eu não tenho. Então, a empresa é 100% dependente. Os quiosques são próprios. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Lógico, eu tenho que ter uma margem. Eu aperto, muitas vezes, a margem para pulverizar, para virar o sucesso que é. Mas a nossa estratégia, que foi adotada e vai ser adotada, vai ser sempre assim. Porque é preço de mercado, né? Então, até falando da polêmica da base. Eu sabia que todo mundo ia cair para cima da gente. A gente fez uma base de 45 ml. É a Virginia divulgando. Eu gostaria de falar sobre isso, porque isso daí... Vitória, para mim, para mim, Samara, que estou dentro do negócio, isso foi assustador, tá? Mas foi assim, a maior aula de marketing que eu tive com esse cara. A maior. A gente estava todo time, já estava tudo pronto. Realmente, olhamos todos os pontos. Tiago falou, olha, a base do mercado, a maioria vai até... Era 35, né, Tiago? 35. Tinha até de 40. Então, a gente tem que ser mais que isso. Então, a gente já fez vários diferenciais, realmente. Tanto na própria química da base, para que fosse uma base que pudesse realmente tratar a pele, em que aspecto? Normalmente, quando você passa todo dia maquiagem, algumas peles sofrem com acne. Então, a gente não queria isso. Isso era uma coisa que tanto eu quanto a Virgínia sofriam muito. Então, ah, se tinha uma campanha para fazer durante a semana toda que tinha que passar maquiagem, nossa, a pele ficava... Então, a gente batia muito nesse ponto. Mas, enfim, o valor de custo para a gente realmente ficou mais alto. Mas, na hora que a gente foi falar sobre a base, o Tiago ligou exatamente um dia antes, uma noite antes, para a Virgínia e falou assim, olha, pensa comigo, Virgínia. A gente está entrando no mundo da maquiagem agora. O mercado inteiro já tem bastante maquiagem. E a pergunta que todo mundo vai se fazer é, por que eu devo comprar da WePink se o mercado tem? Ah, não, porque o deles vem mais, porque o deles tratam. Ok. Mas, o que mais? Como que eu vou conseguir propagar isso organicamente, sem gastar dinheiro? Aí, eu, escutando a conversa, dei risada e falei, é, meu amigo, não tem como. Falei, tem, pensem, não tem como. Aí, eu estava montando o briefing que a gente ia falar no dia e tudo mais, do lançamento, e o Tiago falou assim, o preço vai ser 200 reais. Aí, eu falei, não vai ser 200 reais, é acima do que a gente está planejando aqui. Não, o preço vai ser 200 reais. Falei, Tiago, a gente vai sofrer haters demais, as pessoas vão falar demais, Virgínia também foi contra. Não tem como. Ele falou, olha, confia em mim, tá? Vocês vão fazer o mercado inteiro falar sobre o valor, que já é um ponto muito positivo para a exposição. Então, todo mundo já vai começar. Até quem não sabe que a gente vende maquiagem, vai citar isso. Poxa, você viu a marca da Virgínia? E lembrando, e lembrando, que o nosso carro-chefe nunca foi maquiagem. A gente estava começando. Então, a nossa intenção com tudo isso foi o quê? Vai vir a maquiagem, vão falar do preço, vai ter hater pra caramba, porque é um mercado, é um nicho muito afunilado ali, é um nicho muito... Dominado. Dominado. E as pessoas vão tentar, de alguma maneira, descredibilizar, falar do produto. E se tentar descredibilizar o produto, a hora que começar a chegar os produtos, você vai ver que o produto é bom. Então, eu não vou ter tanta força. Então, eu vou bater em cima do preço. Porque, realmente, o meu preço é muito caro. A minha base, ela é cara. Então, assim, eu não vou diminuir a imagem. Eu vou jogar lá pra cima e vou ver o que vai dar. Porque quem não conhece o E-Pink, eu sabia que esse marketing ia se tornar positivo pra marca. Por quê? A gente tem serum, a gente tem bluster de cabelo, a gente tem perfume. Eu não sou só maquiagem. Então, quem não conhecia o E-Pink, acabou conhecendo. E quem tinha medo de comprar a base, acabou comprando outro produto, porque já tinha visto alguma resenha positiva. E aí, vamos supor, comprou o 0-10-1, viu que o 0-10-1 era bom? Fala, meu, os caras não iam fazer base ruim, então vou comprar a base. E tem mais uma coisa, Vitória. O marketing que a gente ia seguir era da parte de tratamento da pele, que eu te falei, sobre acne e tudo mais, que não daria esse efeito na cliente, o fato de não precisar utilizar tanto e, principalmente, o fato de ser resistente à água. Pra gente, pra mim e pra Virgínia, já estava excelente esse marketing. Quando ele veio falando isso do preço, a gente foi contra, não tem como fazer isso. Não, tem sim, confia em mim. E aí, o que aconteceu no mercado? Uma ponta falava somente do preço, que preço abusivo, que não sei o quê, só que isso fomentava todo o resto das pessoas, a falarem sobre isso. E a outra ponta, queria testar. Por quê? Porque começou a sair, enfim, acho que todo o Brasil inteiro viu resenhas e tudo mais. Ah, isso aqui não passou, isso aqui sai assim, isso aqui. E aí, as pessoas queriam o quê? Testar. Deixa eu ver se é bom. Deixa eu ver se realmente sai. E aí, a gente viralizou, assim, de uma maneira absurda as vendas. Absurda, absurda, absurda. Foi assim, eu aprendi muito com esse marketing do Thiago. Por quê? Porque a gente, no mês seguinte, já tinha a live programada. Então, eu queria ter um alcance maior e isso foi orgânico. Fizeram esse trabalho para a gente de potencializar ainda mais, fora a potência da Virgínia. A gente teve a live, tá? No mês da live, abrindo aqui, a gente vendeu 22 milhões na live, tá? E antes da live e pós-live, a gente vendeu 20 milhões. Nesse mês, o mês pós-polêmica da base, a gente vendeu 42 milhões. As minhas bases, acabou. Eu não tinha mais base. Nossos batons, acabou. Então, assim, a gente teve 322 mil vendas no mês de abril, que foi pós-polêmica da base. Então, a gente... E a parte boa, Thiago, os clientes começaram a chegar à base, e lembra que eu te falei, Vitória, sobre o teste? E eles começaram realmente a provar, porque eles queriam... Cara, é bom isso daqui, isso aqui não é ruim. Então, pra gente, foi muito bom. Foi um processo, assim, uma experiência muito boa. Como vocês falaram, essa polêmica da base, ela dividiu muitas opiniões na internet, né? Alguns produtos, a base, o batom, chegaram a receber avaliações negativas, inclusive de outros influenciadores digitais, em relação à formulação, embalagem e questão de durabilidade. Eu queria saber quais estratégias que vocês utilizaram pra lidar com essas críticas. A principal estratégia, Vitória, é continuar trabalhando e mostrar que o produto era bom. Porque, assim, ó, dividir opiniões é normal. Eu gosto de coisas que a Vitória não gosta. Ponto. Então, se eu me apego a falar sobre o que a Vitória não gosta, eu estou enfatizando o problema, eu estou dando força pra isso. Agora, se eu enfatizar o que eu gosto, o que eu vejo de benefício, eu estou dando força pra isso. É aquela frase, quando a gente tem um problema, a gente não pode ficar focado no problema, senão a gente aumenta ele. A gente tem que pensar na solução, nas coisas boas. E foi isso que a gente fez durante todo o trajeto. Então, até na divulgação da base, do batom, sempre vem um monte de pessoas, sei lá, e a gente acha isso maravilhoso. Porque quando é uma crítica construtiva, a gente realmente leva pro time, olha, acho que a gente consegue fazer assim, assim, assim. Agora, quando não é, também é maravilhoso, porque é marketing. Cada vez mais as pessoas estão falando, novas pessoas vão querer testar, e tá tudo certo. E Vitória, você falou um ponto que eu acho que é legal. Influenciadores. Influenciadores. Então, assim, não é o meu público. Meu público é o cliente final. E meu cliente final, é o que eu tô te falando, quando ele não gosta de um produto, que é normal, a gente faz o estorno, devolve o dinheiro, e tá tudo certo. Agora, influenciadores, e voltado pra linha de maquiagem, fazendo algumas resenhas, que a gente sabe que não foi 100% ali, não é o meu público. Não é o que eu procuro. É, com outros interesses, vamos dizer assim. Não é, não é. Então, assim, os nossos clientes, as nossas clientes, que não gostou de algum produto nosso, não tô falando só da base, tá? Tô falando de perfume, tô falando de serum, a gente troca e tá tudo certo. A crítica, é o que a Samara falou, existe críticas que realmente tem que melhorar. Se você pega a primeira caixinha do nosso perfume, que é o VF, e pega essa caixinha, era uma coisa que o nosso cliente criticava demais, a gente melhorou, né? Então, assim, esse tipo de crítica, ok. E se um dia, de fato, a Whey Pink errar em alguma coisa, a gente vai vir a público, os três, e vai falar, galera, erramos, tamo aqui, com toda a humildade do mundo, porque sem vocês a gente não é nada, e vamos melhorar, vamos se redimir, mas, de todo o coração, Vitória, não aconteceu isso dentro da marca, a gente, claro, recebeu muita crítica, recebeu muita coisa, porque as pessoas sabem que fazendo aquilo, elas potencializaram, elas estão falando da Virgínia, então, a Virgínia é a Virgínia, a Virgínia é amigliática, a Virgínia, hoje, ela é a rainha do Instagram, então, como que eu posso atacar ela de alguma maneira? É assim? Ah, vamos atacar, vamos ver o que vai dar. Então, a gente só lidar com a crise, que tentaram criar aonde não tinha, então, para a gente foi tranquilo, fato é, que o nosso faturamento, pós-polêmica da base, foi 42 milhões, no digital, tá, no digital, 42 milhões. Por fim, só sobre essa questão de críticas construtivas, vocês chegaram a pensar em reformular a fórmula da base ou do batom ou de outro produto da marca por causa disso? Vitória, ela é boa, eu vou te mandar uma para a senhora testar, ela é muito boa, muito boa, você pode passar pouca base, não tem necessidade de fazer aquele reboco, e ela, então, meu cliente vai ter uma durabilidade gigantesca, e ela ainda vai cobrir todas as imperfeições, então, realmente, ela supriu todas as necessidades que a gente teve no desenvolvimento, tudo que a gente teria. Vitória, você sendo uma cliente nossa, tá, vamos supor que você é minha cliente, eu te vendi a base e você gostou, a base, para você, deu super certo, você acha certo eu reformular uma coisa que não teve erro? Não existe o erro, não tem, entendeu? Então, assim, não tem o que fazer, claro, agora a gente vai fazer uma base mais líquida, a gente vai fazer outro tipo de base, mas essa base vai continuar, porque é o que eu estou falando, são modelos diferentes, né? Acabou, entendeu? Então, assim, talvez outras marcas tenham a base líquida, tenham a base mais sólida, tenham a base disso, tenham a base daquilo, tenham a base com protetor solar, a gente só veio com essa, então, jamais, a gente jamais, não seria nem honesto com nossos clientes, reformular, mudar algo, porque não deu errado, e claro, cada pele é uma pele, tem pele que vai dar super certo, tem pele que não vai dar certo e está tudo bem, né? Tem pele que vai marcar, mas não só a minha base, de todo mundo, base de grandes marcas, grandes marcas importadas dá problema, porque assim, pode não parecer, mas a gente fez todos os testes imagináveis e possíveis, Virginia, Samara, seis maquiadores profissionais, né? Teste de regulamentação, então, tudo isso foi aprovado, então, quando o mercado vem e tenta descredibilizar algo, mercado de influenciadores que tentam descredibilizar algo que a gente fez, pensou, trabalhou, não foi do dia para a noite, só porque a Virginia não é uma influenciadora de maquiagem, não tem sentido, é o que eu estou te falando, se eu tivesse 50%, 30%, 20% de problema com meus clientes finais, aí sim, aí eu ia vir a público e falar, galera, a gente errou, realmente, mas eu não tive, eu não tenho, entendeu? Pelo contrário, foi o que você começou a narrativa, influenciadores, pessoas já ligadas ao mercado, com algum tipo de interesse financeiro, de não tentar deixar a gente performar nessa linha que a gente está seguindo, mas... Mas, sinceramente, ajudaram. Muito, ajudaram demais. Porque eles acabaram até mostrando para o próprio público que consome maquiagem, eles geraram um desejo de teste. Quando a pessoa testou, ela viu que era bom, então... E, Vitória, e o mais engraçado é que teve vários outros influenciadores também, grandes, de maquiagem, que fizeram resenha boa, que não tem nada a ver e não foi colocado ali. Então, assim, a pauta é polemizar? Vamos polemizar. Mas aqueles também que falaram bem, quase não saiu. Mas é isso. É assim que funciona o mercado, é assim que funciona o digital. Hoje, a informação é muito rápida. Se fosse tempo 12, 13, 14 anos atrás, que dependia só do veículo de televisão ou do jornal impresso, as coisas não seriam tão polemizadas, né? Mas é isso. A internet é isso. Foi o que a gente escolheu. A nossa sócia, ela é a rainha, posso falar com essas palavras, ela é a rainha do Instagram, ela é a rainha da internet, ela é um fenômeno. Eu até brinco que fenômeno não se explica, né? Ele acontece. O fenômeno não nasce todo dia. Então, a constância dela é uma coisa surreal. A família dela é uma coisa surreal. Ela fez tudo ali, ela se blinda o máximo possível. Então, falando como Virginia empresária, Virginia amiga, Virginia parceira, ela segue sempre o caminho mais certo para preservar a imagem dela, preservar a marca dela. Então, jamais a gente ia fazer qualquer tipo de coisa que pudesse atingir, né? Então, se eu não consigo atingir ela na pessoa física, eu vou tentar atingir ela na pessoa jurídica, né? Que tem seus ônus e bônus, né? Você ser dono de uma marca que está no CNPJ e não licenciar o seu nome, é um pouquinho diferente, né? Tu está no CNPJ. É diferente. Então, acho que isso que é bem legal. Você falou que hoje a meta da WPIM é ter 40 quiosques próprios até o final do ano. Por que não investir em franquias? Vamos lá. Tendo 40 quiosques próprios, a marca, ela é 100% nossa. Lembrando que a gente não vende por B2B, então não faz sentido eu criar uma rede de franquias agora, onde eu vou ter mais pessoas, por mais que a franquia existe regras, eu tenho certeza que eu não vou conseguir apertar todas as porcas do jeito que eu quero. Então, tendo 40 próprio, tendo 40 quiosques sendo o nosso, da marca, eu consigo impor e fazer do meu jeito como eu quero que cada um trabalhe em pró da marca, tanto como divulgação de marca quanto faturamento. Um ponto positivo é o quanto eu fatturo em cada quiosque. O quiosque que fatura menos meu hoje, ele fatura 120 mil reais. O quiosque que mais fatura, ele fatura 180. Para a quiosque, isso é um modelo de negócio fantástico, deixando uma margem de 30% até 40%. Então, por que não franquear agora? O modelo de franquia é maravilhoso. Quando você só pensa em Reuters, pensa em dinheiro. Mas, eu até consolidar a marca, até deixá-la 100% do jeito que eu quero, fazer uma apresentação, fortalecer o quiosque, eu acho que nesse momento, nesse momento da WePink, já para não vender para o B2B, e não ter que seguir algumas regras de mercado, os 40 quiosques próprios, ele vai ser uma forma de consolidar cada dia mais a marca. Então, como eu vou consolidar? Tendo um pontinho rosa em cada shopping, a marca sendo minha, deu problema, eu vou e resolvo. Eu não vou ter, ah, eu vou trabalhar desse jeito, eu vou colocar isso, eu vou não. É meu. A partir do momento que eu formatei, que eu validei 100%, que eu consigo tomar conta de 40 quiosques, sendo o próprio, nada impede que em 2024 eu abra franquias. E eu tenho certeza, se hoje eu abrisse já para franquia, formatasse, fizesse franquia, eu já nasceria pelo menos com umas 100 lojas. Só que assim, o nosso foco hoje é construção de marca. A WePink, ela vai se tornar um ecossistema, né? Aonde vocês vão parar? Não sei. O que vocês vão fazer mais? O céu é o limite para a gente. Por quê? A gente construiu uma marca. A gente tem uma marca, né? Que ela é hoje, é o que você falou lá no começo da entrevista. Vocês que são cabelo, vocês são fortalecedor, vocês são maquiagem, vocês é tudo. Então assim, para a gente, o quiosque é mais uma parte do que até onde a gente pode chegar. Do nosso giro de 360. O quiosque ainda, ele entra nisso, sabe? E a gente já vê dessa parte de franchise, só que a gente acha que ainda não é o momento. E esses 40 quiosques, eles devem estar por todo o Brasil e em todos os estados? Ou vocês vão focar mais, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo? Na verdade, no Rio eu nem estou por enquanto. Eu estou mais em São Paulo, Brasília e Goiânia. Claro que hoje toda a nossa matriz ela fica em São Paulo. Então, cinco quiosques hoje estão em São Paulo. Vou expandir mais um pouco em São Paulo. Talvez vou para o Rio de Janeiro. Vou fortalecer ainda mais em Brasília. Goiânia a gente já tem dois, talvez coloque mais um. Vou subir para o norte e para o nordeste, que é uma barreira de entrada bem grande que a gente tem no e-commerce, por causa do frete, do tempo. Então, eu quero levar para o norte, para o nordeste a marca. E assim, eu vou usando a estratégia de marketing, eu vou vendo onde o cliente está pedindo. Toda vez que a gente não agulha em um quiosque, o Instagram bomba. Abra aqui, abra aqui, abra aqui, abra aqui. Então, assim, a gente está trabalhando porque se eu subir com 10, 12, 15 lojas próprias para o norte, para o nordeste, concorda comigo por a empresa ser em São Paulo e a gente ser um pouquinho o centralizador que eu vou perder um pouco a mão, eu não vou conseguir fazer a gestão do jeito que eu acho certo. Então, aonde tiver o meu entorno aqui, claro, ele vai estar mais. A gente vai expandir mais rápido. Fortalecer. Fortalecer. Aonde a gente tem um pouquinho menos de força na questão de gestão, eu vou abrir uma, duas e vou testando. Eu vou testando. E é assim que a gente vai fazendo. Continuando nesse assunto, as lojas são quiosques hoje. Vocês avaliam implementar lojas maiores? Vitória, é o que eu te falei. Ao futuro, Deus pertence e a gente vai indo cada dia mais. Um quiosque hoje, uma loja, quem é do segmento sabe, não é tão barato você ter uma loja de shopping. Você paga luva, você paga um aluguel alto, você paga um condomínio alto. O modelo de negócio onde você vai ganhar dinheiro hoje é um quiosque. tá? Se eu me tornar franquia, se eu me tornar expansão e ter dois, três modelos de negócio, talvez sim. Mas hoje não é o foco. Hoje como te falei. E o quiosque também, ele dá mais flexibilidade pra gente. Um exemplo, quando você abre uma loja, uma loja mesmo, tem muito aquilo de não mudar de endereço, de estar sempre ali, de você construir realmente naquele local. O quiosque não, ele te dá muita flexibilidade no próprio shopping. Às vezes você mudar de piso, você mudar de local, sabe? Isso é muito bom pro comércio. Bom, chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome de Jornal Digital Poder 360, eu agradeço aos empresários Samara e Tiago por ter aceitado o convite. Obrigado a todo mundo do Portal 360. Ficam com Deus. É uma honra estar aqui com vocês hoje dividindo um pouquinho. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri